Bom, a Casa é Sua de hoje começa com um questionamento para você aí de casa. Você conhece a empresa Brasil Med? É que hoje o A Casa é Sua exibe uma entrevista com o supervisor de vendas dessa rede, que já é super conceituada em todo o país, consolidada em todo o Brasil e que chega em três lagoas. Vamos acompanhar. Hoje o A Casa é Sua conversa com o Rodrigo Carrijo, supervisor de vendas da Brasil Med. E aliás, você aí de casa conhece essa empresa? Já ouviu falar? Sabe qual é o segmento da Brasil Med? É isso que nós vamos explicar neste bate-papo hoje. Seja muito bem-vindo. Opa, obrigado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde aos telespectadores aí também, ouvintes também. Bom, meu nome é Rodrigo, você já citou. Sou representante da Rede Brasil Med, sou supervisor da rede. E aqui agora fui designado para três lagoas. E a filosofia da rede Brasil Med é trazer um benefício, trazer o nosso cliente para uma rede mais ampla de saúde. Ter acesso à rede particular de saúde que antes era mais burocrático. A filosofia da Brasil Med é redução de custo nos valores praticados pelo particular. Então, essa é a filosofia. Hoje, a rede Brasil Med, ela já tem uma ampla rede no Brasil inteiro. E agora, destacando agora no Mato Grosso do Sul. E vocês estão chegando agora em Três Lagoas? Já estão aqui há algum tempo? Não, sim. A rede Brasil Med, ela já existe no mercado em geral no Brasil há mais de 25 anos. Mas em Três Lagoas nós estamos recentes. Era uma outra empresa que foi comprada pela rede Brasil Med, que era a antiga Master Med Saúde, que hoje a Brasil Med assumiu a direção da Master Med Saúde aqui no estado. Rodrigo, vocês têm o propósito de dar acesso à saúde à comunidade. Isso, justamente. Isso mesmo. Hoje nós trabalhamos da seguinte forma. Hoje o Cartão Saúde Brasil Med, ele oferece descontos, né? Que esse desconto, ele parte de 20% a 60%, praticamente em todo o procedimento feito no particular. Consultas, exames, cirurgias, internação e tratamento odontológico. Baita vantagem. Ah, com certeza. Nós temos consulta hoje que é 100 reais, que se ela for praticada no particular é 300, né? Então hoje a pessoa já tem esse valor reduzido. Que bacana. E os parceiros aqui no estado, Rodrigo? Olha, os nossos parceiros aqui no estado, hoje nós temos dois carro-chefe aqui em Três Lagoas, né? Por exemplo, nós temos o Hospital Auxiliadora, que é o nosso carro-chefe, né? Também aqui. Tanto que o nosso escritório é de frente, o Hospital Auxiliadora e temos a rede Cacemes, que atende o nosso cartão também no estado, né? Aqui em Três Lagoas nós temos a Cacemes aqui, temos Paranaíba com a Cacemes também. Campo Grande nós temos a Santa Casa de Misericórdia, que atende também. E aí por diante, né? Nós temos, se eu for especificar todos os nossos parceiros, nós vamos ter que ter mais um tempo também. E eu estar conveniada me permite ter atendimento em outras cidades? Ah, com certeza. Você está em rede nacional. Onde o nosso cliente está, que ele tem o nosso cartão, nós temos uma central de atendimento, que é para fazer o direcionamento desse cliente para o estabelecimento credenciado no lugar que ele estiver, né? E isso é possível fazer individual, somente para mim? Com certeza. Nós temos convênio hoje, que ele parte de... Nós temos um contrato que ele sai a R$ 30,00 a mensalidade, esse valor para sete pessoas da família, né? O titular e mais seis dependentes. E temos também um contrato individual, que sai a R$ 10,00 por pessoa. Esse valor já com seguro, né? Que se caso a pessoa venha a obter um falecimento na família, alguma coisa desse sentido, a cobertura é total. É mais barato do que o remédio que vai precisar comprar. Isso, com certeza. É bem mais barato, né? É bem mais em conta também. O senhor citou que há um escritório físico próximo à auxiliadora. Isso, justamente. O nosso escritório, ele já tem aqui um certo tempo, né? Fica ali na Rua Advogado José Sabino da Costa, número 179, na esquina com a Paranaíba. Bem de frente ao auxiliadora. Não tem erro. Não, facinho, o acesso ali é bem fácil. Comunidade que quiser ir até lá. Pode procurar também, né? Tomar um cafezinho com o senhor. Com certeza. Será bem-vindo. Opa, com certeza. Vai lá conhecer a nossa estrutura, né? Tomar um café com a gente e conhecer pessoalmente o cartão também, né? Tá certo, Rodrigo. Foi um prazer recebê-lo aqui em casa. Foi um prazer, foi todo meu. E volte sempre que quiser. Com certeza. Pode. Só convidar. Só convidar. Está mais do que convidado. Então tá bom. Muito obrigado. Próxima. Opa, obrigado. Obrigado.